Aham. Bom, menino, desde a hora que eu falei que no início do programa você estava aqui, já tem duas mil pessoas aqui pedindo respostas. Eu vou começar com esta pessoa aqui, não importa. Já tem horóscopo, tá? Não sei o nome dela. Ah, é a Ilma. Oi, Ilma. Boa, tá? Ah, eu tenho que mandar um beijo, sabe pra quem? Senão eu tô frita aqui. Anotei o nome dele. Sandro Macedo, de Santana do Parnaíba. O Celso, vamos instituir aqui a hora do beijo, pra pelo menos mandar uns dois, três beijos por dia. Sandro, grande beijo pra você. Como está a minha vida financeira, Edu? Meu amor, meu tudo. A Ilma nasceu em 23 de março de 72. Vamos ver, Ilma. Ilma, presta atenção, Ilma. Olha, no momento realmente não tá como ela gostaria, né? A gente tem uma carta que fala de abalo emocional, né? Que é o cinco de copas, então mostra uma pessoa triste, não tá como ela gostaria, mas o presságio é de melhorias, tá? Eu tô vendo aos pouquinhos ela conseguindo resolver as coisas, tudo aquilo que tem incomodado ela e as preocupações diminuindo. Então, pros próximos meses tem melhorias. Ok. Vamos falar pra você que é de Aries. Aries que nasceu em 21 de março a 19 de abril. Vamos lá. Vamos ver o horóscopo da semana pra você. Os arianos, Olga, eles estarão com a mente hábil essa semana, bem motivados pras coisas. Eles só precisam se policiar, porque em meio a essa motivação toda, eles podem sair fazendo por aí aquilo que eles acham mais interessante, vai parecer um carro descontrolado. Então, você que é de Aries, toma cuidado pra não ter ações desgovernadas e não acabar, mediante a toda essa motivação, passando por cima dos outros ou gerando algum climão. Fique atento com isso. Olha, esse negócio de ação desgovernada é preocupante, hein? Preocupante. Curte a motivação, mas toma cuidado com essas ações. Tá bom. Vamos, touro. Taurinos. Falou, taurinos. Chegamos em vocês. Pro touro, a estabilidade é sempre uma coisa muito importante, a estabilidade material e emocional. Essa semana, os astros estão pedindo bastante atenção com o lado do material. Então, acompanha direitinho suas finanças, seu dinheiro, seus bens, suas posses, suas contas também, como as coisas estão, porque você pode sentir um pouquinho de instabilidade nesse sentido, tá? Uma outra coisa é que os taurinos também estarão menos pacientes. Então, tome cuidado. Calma aí. Calma aí. Agora, no amor tem favorecimento. Bom, pelo menos uma coisa boa, né? Uma coisa boa. Uma boa. Vamos ver como é que está a semana pra gêmeos? Gêmeos está numa boa semana pra resolver pendências. Então, assuntos de lá de trás que você deixou debaixo do tapete, que você sabe que é importante resolver, é a hora pra isso. Principalmente se forem assuntos familiares ou que tenham a ver com a casa e com o lar. Uma outra coisa é que os geminianos estarão analisando mais as emoções e os sentimentos. Então, dentro do possível, porque a gente sabe que é um signo muito comunicativo, eles estarão um pouquinho mais introspectivos. Ok. A Elisângela está dizendo o seguinte, nasceu no dia 12 do 6 de 94 e está desempregada. Queria saber se ainda ela consegue um emprego este ano. Também está conhecendo um homem 16 anos mais velho e ela quer saber muito se isso vai dar certo ou se ela desiste. Não desista de um amor. Está respondendo, minha linda. Vai responder pra você agora. Olha, pra emprego, pra ela, eu tô vendo bastante dificuldade, viu? Parece que ela já tá com as coisas paradas há um certo tempo, porque vem cartas de número 4, que é sempre um pouco parado, um pouco preso. E eu vejo ela um pouquinho sem rumo com relação a trabalho. Talvez ela esteja ou atirando pra todo lado, ou não esteja conseguindo focar, ou esteja, de repente, direcionando a atenção pra oportunidade errada. Então, Elisângela, dá uma pensada em como você tá lidando com esse contexto, né? Tenta se dedicar mais pra parte do trabalho, porque se não houver mais dedicação, a tendência é que o ano passe e que realmente a coisa não mude muito. E o amor? No amor, ela deve se dedicar, sim. Vai dar certo? Independente de dar certo, vai ser bom enquanto durar e vai fazer bem pra ela. Então, vale a pena. A Lúcia de Fátima nasceu no dia 13 de 5 de 55 e pergunta assim, como é que está a minha saúde? Tá preocupada com a saúde? Vamos ver. Saúde sempre, né? O mais importante, né, Olga? Mais importante. Vamos ver. É, eu não tô vendo, assim, nada grave, tá? Mas tem alguma coisa aí que tá desregulada. Então, é importante ela... Mas no médico? Ir no médico. Fazer um check-up pra ela poder regular direitinho, tomar o remedinho certo e daí vai ficar tudo bem. Mas tem alguma coisa que tá fora do contexto aí, precisando ser curado. Ok. Nada sério. Pra você agora que é de câncer, atenção, vamos saber o nosso horóscopo para a semana. Pois é. Os cancerianos são regidos pela Lua e a gente tem uma Lua cheia amanhã, né? Amanhã já é Lua cheia. Amanhã. E eclipse também, Olga. As duas coisas, Lua cheia e eclipse. E daí isso tudo mexe muito com os cancerianos, né? Porque são regidos pela Lua. Estarão mais intensos do ponto de vista emocional e vão notar mudanças começando a acontecer a partir dessa semana. Ok. Mudanças internas e externas também. Então, abrace-as, né? Não fique ali meio preocupado, né? Ou resistindo às coisas, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Deixa acontecer. Vamos lá, vamos, Leão. Fale para nós, Leoninos. Leoninos precisam ficar atentos, né? Com relação aos fatos. Porque assim, tudo tava seguindo no ritmo e eles vão ter a sensação que as coisas vão dar uma estacionada. Então, às vezes, o leão, ele vai ter uma tendência a ficar ansioso e ele vai ver que os fatos estarão mais parados, estarão mais lentos. Então, a mensagem principal para quem é de leão é ter paciência daqui pra frente com tudo que estacionar, porque algumas coisas não dependem da gente. Mas, enfim, tem o tempo delas. Estacionar? Exatamente. Vão dar uma paradinha, Olga. Nada, a gente precisa de movimento, né, gente? Movimento. Vamos falar pra virgem? Vamos. Os virginianos vão notar alguns obstáculos também que vão forçá-los a diminuírem o ritmo ou a tirarem o foco de algo. Então, de repente, eles estavam focando numa coisa que é o que eles querem fazer acontecer, mas acontece uma outra, fazendo eles terem que desviar o olhar daquele primeiro objeto ali de atenção e focar numa outra coisa. Então, o tempo inteiro vai acontecer isso com virgem. Alguns obstáculos vão fazer com que eles tenham que tirar a atenção de uma coisa, colocar a atenção em outra, então eles vão precisar ficar contornando as coisas. A semana vai pedir por capacidade de adaptação. Ok. Agora vamos responder a Thaís Martins, do dia 7 de dezembro de 91. Ela falou assim, por favor, fale do geral da minha vida. Também saúde, sim, mas o geralzão. Vamos ver, Thaís. Se concentra aí do outro lado. Vai lá, Thaís. Vamos ver. No trabalho, eu estou vendo coisas novas chegando para a Thaís, algum desafio novo, seja dentro de onde ela já trabalha, ou da função que ela exerce, ou se ela estiver pleiteando alguma coisa nova, tem novidade para ela surgindo aqui com relação ao trabalho. Por isso, essa carta aqui mostra uma criança que fala sempre de algo novo. Na saúde, eu também vejo uma necessidade de ter hábitos mais saudáveis, de se cuidar mais, tá? Agora, o emocional tende a estar em ordem. Emocional, que eu digo, ela bem com as emoções dela, tá? O que o Tarot está pedindo muito é para ter atenção com a parte espiritual. Talvez ela esteja muito focada em aspectos da vida material e descuidando um pouquinho do espiritual. Então, dá uma focada nisso, viu, Thaís? Ok. Deixa eu fugir aqui um pouquinho, mas o professor Sullivan, da Capela do Alto, está pedindo um abraço para a cidade e está sempre aqui com a gente. Um beijo, muitíssimo obrigada aí, professor Sullivan. Vamos lá. Meu Deus, aqui está difícil da gente conseguir pegar uma, porque é muita pergunta. Priscila, nasci no dia 6 de dezembro de 87, estou desempregada, também estou em um relacionamento complicado. Fale algo, por favor, Edu Scarfone, para a Priscila. Vamos ver. Aí, mais três signos para você. Olha, no trabalho, apesar do momento tumultuado que ela está enfrentando, que está desempregada, né, na verdade, eu vejo previsões positivas para ela. Então, acredito que ela precisa dar uma mudada na energia dela, na forma que ela está lidando com o tema, faz uns banhozinhos de erva, uns rituais, umas afirmações positivas e vá em busca, porque você vai ter alguma notícia boa nos próximos meses com relação a trabalho. Agora, no amor, no amor eu não estou vendo uma perspectiva de transformação positiva, de melhoria. Infelizmente, eu estou vendo as coisas declinando, piorando. Então, sabe o que você faz? Foca no trabalho. Foca no trabalho, porque com o dinheiro, as coisas acontecendo, a gente fica bem, né, e é importante que algo aconteça. É melhor, porque sem dinheiro, sem amor, aí minha filha de Deus está doida. Exatamente. Então, pelo menos uma coisa tem que dar certo, né? Exato. Vamos em frente agora, falando para você que é de Libra. Chegamos nos Librianos, né, e nessa semana, Olga, eles vão ter um pouco de estresse e tensão. Então, é importante você que é de Libra, que tende a ser testado, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja nas relações pessoais, você encontrar alguma forma de cultivar a sua tranquilidade, o seu equilíbrio e a sua paz interior. Então, vale uma massagem, vale uma aplicação de reiki, vale contato com a natureza, alguma coisa que possa ajudar você a cultivar a sua centralização e o equilíbrio. Bom momento para práticas de espiritualidade também. Ao frequentar algum local que tenha a ver com espiritualidade, fazer uma oração e tomar um passe, um benzimento, você tende a ter alguma revelação de como lidar com algo da sua vida. Então, vale a pena focar nisso, Libra. Libra. Agora, vamos falar para quem é de Escorpião. Chegamos nos Escorpianos. Você que é de Escorpião, atenção que essa semana, algum relacionamento importante seu tende a ser testado. Então, esse relacionamento pode enfrentar algum momento um pouco difícil, que abale um pouquinho. Então, tenha cuidado com isso, tranquilidade e parcimônia. Você tem cuidado também da sua saúde, já fez seus check-ups nesse ano, tem adotado hábitos saudáveis, a saúde também está pedindo atenção, Escorpião. Ok. Para você que é de Sagitário... Ah, Sagitarianos vão ter um período bom com relação a trabalho, tá? Mas assim, na verdade, eu estou falando com relação a novas possibilidades no trabalho. Então, você precisa ficar atento, porque às vezes, né? Algo que surge para você pode ser um gancho para você poder crescer, para você ser mais notado, ser mais reconhecido. Então, tenha bastante atenção com as coisas à sua volta e agarre as oportunidades assim que elas surgirem. Bom, foi Sagitário agora, né? Foi. Agora, tem aqui a pergunta da Tainá. Ela diz que a Leonina nasceu no dia 25 do 7 de 95, é casada há 10 anos e apareceu um outro homem em minha vida. Dou continuidade nesse novo amor, acabo com o meu casamento de 10 anos, desisto. O que é que eu faço da minha... Menina do céu, que situação, hein? Isso está tirando o meu sossego. Ô, Tainá, eu imagino, você não deve estar dormindo, né, menina? Complicada a situação aqui. Diga lá para a nossa amiga que está com o coração na mão. Tainá, quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente não faz nada. Porque qualquer coisa que você fizer, você vai se arrepender. Então, segura as coisas como elas estão. Esse relacionamento que você está vivendo pode ser uma coisa que está gostosa agora, mas eu não estou vendo ele ainda encorpado o suficiente para prosperar, para estruturar. E sinto que se você fizer algo agora, no sentido de optar por essa relação, você vai se arrepender depois. Então, tenha cautela, tenha paciência, analise bem as coisas e não faça nada por enquanto, tá? Boa sorte. Aqui tem uma pergunta que é da Merle. Ela não dá o dia do nascimento, o ano, mas é hoje o aniversário dela. Parabéns, minha linda. Muitas alegrias, muitas bênçãos na sua vida. E ela falou, fale um pouco do meu signo. Ela é do signo de quê? Canceriana. Câncer. Se faz aniversário hoje é câncer. Mas ela falou assim, fale um pouquinho do meu signo, por favor, que é meu aniversário. Dá de presente para ela isso. Vamos. Então, cancerianos, né? São pessoas que são muito voltadas, né? A casa, a família, as pessoas que eles amam, se doam bastante. É o signo da doação. Agora, câncer é um pouco instável também, porque é regido pela lua. A lua uma hora é crescente, outra hora cheia, nova, minguante. Então, o desafio para os cancerianos é aprender a lidar com essas instabilidades. E agora, como tem eclipse acontecendo amanhã, afeta todos os signos do zodíaco, mas você principalmente. Então, esteja preparada para mudanças e peça para o universo para que essas mudanças sejam positivas. Amém. Capricórnio agora, para você que é de Capricórnio, os três últimos signos para a sua semana. Também serão muito afetados pelo eclipse, viu, Olga? O eclipse vai afetar todos nós. É amanhã das 18h30, tá? Que ele começa. Mas a gente vai perceber ele, né? Mais notório, na faixa de umas 19h. É um eclipse parcial e vai afetar Capricórnio também, porque a lua vai estar no signo de Capricórnio no momento do eclipse. Capricórnio precisa de segurança e esse eclipse vai trazer um pouco de instabilidade. Para os Capricornianos. Então, tenha bastante paciência com tudo, tranquilidade, porque realmente você vai sentir essas instabilidades e a sua sensibilidade também vai estar aflorada. Porque como a lua está no seu signo, há uma tendência a você ficar mais emotivo durante essa semana. Ok. Para quem é de Aquário? Aquário fica mais emotivo a partir de quarta-feira, porque daí a lua ingressa no seu signo na quarta, tá? Então, tenha bastante atenção com isso, mas muito cuidado com a sua comunicação essa semana. Você tende a falar as coisas que você pensa sem você analisar muito, né? Sem filtro. E isso pode criar algumas situações meio complicadas. Então, cuidado antes de agir, antes de falar. Tenta ali puxar o freio, né? E dá uma analisada antes de fazer as coisas. Cuidado com impulsos. E por último, então, para você que é de peixes. Capricianos estarão muito persuasivos e com forte poder de sedução essa semana. Isso poderá ser usado no trabalho, nas vendas, para fechar contratos e também no seu lado afetivo, tá? Então, curta bastante isso. Se você está numa relação, aproveite para temperar melhor esse relacionamento. Se você está só, é um bom momento para atrair pretendentes. Boa sorte. Boa sorte. Agora, o Luiz Bertoldo Mendes. Calma, Luiz Bertoldo. Você está desesperado. Ele diz assim, pelo amor de Deus, Olga, socorro. Vamos lá, vamos te responder agora. Ele nasceu no dia 5 do 5 de 61. Está desesperado com a vida financeira. Ele quer saber se ele vai conseguir sair do apartamento que ele está hoje. que ele quer muito sair de lá, porque esse lugar está fazendo muito mal a ele. Ele pede socorro a você. Luiz Bertoldo Mendes. Certamente vai conseguir sair, Luiz. Mas você precisa de um pouquinho mais de paciência, porque talvez a coisa não aconteça, tende a não acontecer no seu tempo, tá? Então, eu estou vendo um pouco de dificuldade para você conseguir resolver o que você precisa para poder sair desse apartamento. Então, assim, não deixe o seu emocional te afetar tanto como está afetando. Faça alguma coisa para você ficar mais calmo, mais tranquilo. Mas que você sai, certamente você sai. Está muito claro aqui para mim no Tarot. Que bom. Boa notícia aí de segunda-feira para o nosso querido telespectador. Exatamente. Edu Scarfon, como é que é o seu... Dá o seu endereço, por favor, eletrônico. Bom, no Instagram, arroba Edu Scarfon. Dicas diárias para todos, né? E o livro é? O livro Oráculo do Deus vai ser lançado nessa sexta-feira na Livraria da Vila, nos Jardins. Espero todo mundo às 18h30. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, ele vem com as cartas. Olha que legal. Ele vem com as cartas, ó, gente. Repete aonde que você vai lançar o livro. Na Livraria da Vila, nos Jardins, sexta-feira às 18h30. Amei. E é um livro com dicas, rituais, né? E oráculo para você tirar a sua mensagem para o seu momento de vida. Sucesso. Vai ser um sucesso. Para a gente. Obrigadíssimo, meu lindo. Eu que agradeço. Sempre uma alegria estar com você, com seu público. Obrigada. Tem muita gente. A gente vai respondendo, né?